Ai amiga, no vídeo de hoje eu só quero fazer umas compras no shopping, ó a Pepsi aqui, ai meu Deus, olha a Sprite Que que é isso? Não sei, isso aqui também que eu não sei Junto com o Thubber Olha o picolé Oi gente, tudo bom? Você tá fazendo... Venda de picolé Meu Deus, eu consegui uma moeda! Olha isso aqui, você achou uma moeda no negócio, devolva Mas eu achei uma moeda, a moeda é minha Olha, meu Deus, você acabou de desvendar um mistério do mapa Meu Deus, eu tenho uma moeda galera, ô o presunto aqui Meu Deus Um ticket, o que que eu posso fazer com essa moeda? Posso comprar um ticket? Uma moeda aí galera Você pode comprar algumas comidas aqui no shopping, né? Oi presuntão, o presuntão tá pedindo pra eu seguir ele, vou só seguir Imagina se ele é um murder e te mata Que nada, eu confio no presunto, olha a carinha de pintinho dele, eu confio Filha da... Thubber! Filha do Thubber! Eu não creio que você fez isso! Você me... Eu vou ganhar por você, tá bom? Não, vai ganhar por mim, você me matou Você é o cutão, Thubber, você é o cutão Desculpa, eu não pude me controlar Como que você não pôde se controlar, sua falsa? Depois... Eu fiquei todo me tremendo, mano Depois você vem falar pra mim Ah, mano, que esse é a minha... A única menina que me trai no murder, aquela traíra ordinária Mas você sempre me trai, tava na hora da vingança Eu sempre te traio Ah, Thubber, vamos botar as cartas aqui na mesa, né? Quem me trai mais do que você me trai? Ninguém Eu acho uma palhaçada isso aí que você faz comigo, viu? O que eu faço com você? Você me matou, você não pode falar palhaçada de nada não, Thubber Ah, bem feito, ó Bem feito você não ter ganhado Bem feito, achei bem feito, Thubber Achei muito bem feito Mas aí que tá o porém O importante é que pelo menos eu te matei, irmão Isso não é importante Todo mundo consegue me matar, isso não é importante As outras pessoas eram apenas inocentes Que absurdo O papo era meu com você Quero ver você vir chorando Cadê o presunto? Presunto saiu, eu tô chorando Presunto, cadê você, presunto? Presunto é o amor da minha vida Volte aqui, presunto Ele foi embora Não disse nem Ele nos deixou Ele não disse nem adeus Ai, eu descobri porque eles não deixou Nós estávamos numa loja de alimentos Você comeu frango frito? Não, acho que alguém comeu presunto Mas Ele é um pintinho com presunto Que contraditório, né? Ele usa o nome de pintinho com o nome presunto E agora? Presunto de frango Oi, mendigão Vou falar um mendigo aqui Olha o meu mendigo aqui Tem um mendigão aqui Lindo Lambei a cara dele Tô indo embora daqui Ai, meu Deus Olha só Meu Deus A Pachirizo quer que eu note ela Oi, Pachirizo Pronto, não escrevi o nome dela Meio errado, mas No meu coração eu escrevi Pachirizo Isso que importa, né? As palavras que vêm do coração E não as escritas Exatamente Viu só? Eu tenho que coletar scraps Eu sei que não é você o mando agora É que assim, irmão O importante é o que vem do coração, né? Exatamente Infelizmente eu não tenho Também, que barulho de mal resta Tô te trolando de novo Ah, eu te vi ali na fonte Mas eu só quis saber o que você ia dizer Pra ver se você ia mentir Entendeu? É que você sabe, irmão Agora eu aprendi a trollar, né? Ah, é? Você vai ver como que eu vou te trollar Daqui a alguns minutos Vou correr Vou falar É a mão Eu senti uma ameaça ao vivo, hein? Tô sendo ameaçado, gente Eu posso ameaçar as pessoas Sem ser m***a Nossa, eu escrevi tudo errado Ameaçodo Ele tá sendo ameaçodo, galera Eu tô sendo ameaçodo Ah, eu gosto muito da Pachiriz Porque ela confia em mim As pessoas confiam em mim Não sou eu, não Eu tô tão de boa, hein? Olha pra trás, irmão O cara acabou de cair da ponte Ficou tudo nervoso ao te ver Sério? Aham Aham Aham, ela confia mais em mim Do que em você, hein? Ai, meu Deus Olha o Marder aqui É o Jaquiro É o Shakirizo Ai, meu Deus Já, Jaquí Já, Jaquí Já, Jaquí Tô falando a língua dele Deve ser essa Deixa eu tentar falar com ele A língua dele Vem, vem, vem Será que ele é um bom cidadão? Ele vai socializar comigo? Ele matou meu mendigo Eu tô até triste Não tenho Oi Eu devia ter dado a moeda Do vídeo passado pro mendigo Ai, ele é legal Ele é legal Olá Ai, meu Deus Você é legal Olha o Marder ali, galera Mata ele Nos deixe feliz Espero que ele te mate Depois dessa Se alguém ver Se eu fosse assassino Com uma faca do caramba Pra meter na sua cara E você falava Se mata aí Eu ia matar você Juro Não, imagina Por que você faria isso comigo, irmão? Porque eu sou uma pessoa Realista Ah, mas a gente não tá na série Minecraft realista Ele falou morra Eita, Thumb Acho melhor eu correr Eu acho melhor você meter bala daí Meter bala não Ele me matou Viu só? Quem mandou você contrariar o assassino? Eita Budega Sabia que não dá de confiar neles Já acha que Já acha que Já acha que Tá me chamando Acha que vai escapar Eita Eita, ferrou Eu tô sendo ameaçada Eu tô sendo ameaçada Eu não pude ter a honra De ameaçar o assassino Meu Deus Mataram ele Ele me ameaçou E morreu Depois de eu me ameaçar Tá vendo, galera? Nunca ameaça um monkey Se você for um anda E se você for um anda Você pode me abraçar E depois deixar eu te matar Porque eu sou um assassino Realmente Só prova viva disso Você é prova viva disso? Você é assassino Sendo murder Sendo gunner Sendo inocente Você mata todo mundo De qualquer jeito Mas eu sou um arraso Se tem uma coisa que eu sou É um arraso Aqui nesse jogo Se tem uma coisa que eu não sou É obrigado Aqueles Eles tão me chamando Pra gangue do pipoco Se for a pipoca A gente conversa Pipoca grátis Gosto Da pipoquinha eu gosto, hein? Olha isso aqui Já achei que Não é mais não Ele me ameaçou Olha para os meus olhos Moncase É o quê? Olha para os meus olhos Eu não tô nem te vendo Tô vendo agora O que tem Tô de olho Ah tá Eu jurei que você ia tirar uma faca Eu já tava escrevendo aqui no chat É o Tamer Meu Deus O que que eu faço na minha vida? Ai tem uma lojinha aqui Ai eu não acredito que o presunto Me abandonou Dá licença galera Ele foi embora Dá licença galerinha Ai meu Deus Olha o assassino Matando todo mundo Eu vou embora Meu Deus Eu entrei na passagem secreta Cadê o botão? Onde ele tá? Quem é o assassino? Deve ter um botão aqui Ai meu Deus Quem é o assassino? Você descobrirá quando ele te matar Ai meu Deus Ai meu Deus Tem um gunner e um assassino aqui Já sei Vou pegar a arma bem de fininho Ele me matou quando eu peguei a arma bem de fininho Ai eu tenho murder Tampei Vou pegar Ai morreu o Tamer Morreu o Tamer Tchau Tamer Não foi dessa vez A Intaleira a cerca Meu Deus Olha a arma Volta pra aquele buraco que eu tô Vai logo Ela não tá vendo Volta pra aquele buraco Tem uma arma lá Eu peguei a arma Ela me matou bem quando eu peguei a arma de fininho Fechei a porta na cara dela Isso vai vai Na verdade ela nem tava aí Pra você fechar na cara dela Vai logo Tamer Ela tá chegando Atira Ela vai descer Ela vai descer Ela vai descer Ela tá descendo Ela vai descer Ai não Ela vai de trânsito Ai Eu tô todo me tremendo Ai meu Deus Pensei que você tava todo cagado Ah também Mentira Eu não acredito Eu também não tô crendo Olha que arco mais lindo Nossa Eu consegui amor Limpa sua bunda Que você tá cheia de merda Porque você tá todo cagado hoje Tá deixa eu arrastar nessa folhinha Muito bem então Isso Eu tava sentindo cheio daqui já De tão fedido que tava Ah Mas o meu totô é bolinhas de sabão Bolinhas de sabão Só se for o cabentinho Cabretinho Aham Bem de cabretinho mesmo Eu não consigo crer Que o presunto abandonou Nos Bom Aceite Vai doer menos Sei lá Tá doendo tanto Hum Entendo Pessoal Dói tanto Ai A pastilhista falou Hello Hello Não não Ainda não é ela não Porque senão Ela teria falado agora E não antes Vou observar de longe Nessa partida Eu iria observar as pessoas Hum Você vai observar por que? Porque Eu estou levando Perdoa Acabei de ver alguém morrendo O seu mendigo A menina Tá levando uns vácuos Me perdoa A pastilhista Ai meu Deus Achei o assassino Ele tá olhando pra minha cara Mon Quem é o assassino? Ele é amigo É o Negui Gente Mata o Negui Ai ele morreu Mas eu sou do bem Eu vou me esconder Eu vou fingir que nem vi a arma Que tá ali Ai mon Eu tenho que pegar essa arma Eu tô chegando Você me fala onde é que tá a arma Que eu pego Cadê? Vem disso aí Ali Me ajuda Eu peguei Eu peguei Ele tá ali Talvez se eu não conseguir Você vim com a minha morte Você conseguiu Ai Não Não Dança Tamber Tomou pipoca na cara Você tinha que me matar uma vez Você acha que você vai ver uma vez comigo? Eu odeio a vida Entendeu? Ah Entendi O bagulho é tóxico Então Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Tamber Que eu vou deixar o vídeo por aqui Você vai deixar o vídeo por aí Eu vou deixar o vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiveram gostado Deixa o seu like Que vai ser bem importante para o canal O canal do meu melhor amigo Melhor amigo não né Meu ex-namorado Que ele me matou Você vai estar aqui na descrição Né E até o próximo Vídeo Tchau Tchau gente Tchau